O que é o Rebite de Galeria? Esse aí é o melhor Rebite, mano. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Isso é o caralho. Colar isso aí, hein? Eu tenho um aqui em casa que eu roubei do meu trampo lá. Tira tudo, coloca aqui na casa. Eu roubei do meu trampo até um monte. Tá louco, mano? Sério mesmo? Sério? Vai te parrando um pouco ou não na hora que ia voltar o bagulho? Não, tinha um monte, você vai lá fazer o trampo lá, você pega aí, a gente tem um saco. O que é o Rebite? O que é o Rebite de Galeria? Só vai viver. E se não doing eira, vocês também. O que é o Rebite? O Rebite, ó essa unidade, você vai lá fazer o pessoal que ele fez renda,Cómo que ia na equalsão. E arregindo o cristão. Não tem um Lego Stark. Não tem outro anlatão. Não tem umangle assalac worthwhile. Amém. Amém. Amém.